Esse aí é o Vitinho do PC Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco lá dentro e não taco lá dentro E não taco lá dentro, não tira de dentro Vamos fudir, vamos fudir Vamos fudir, vamos fudir Vamos fudir, vamos fudir Para você, você tava só Vamos vender, vamos vender, eu não vou roubar por bar Vamos vender, vamos vender, eu não vou roubar por bar Vai no parabocê, cê tá assado Vai no parabocê, cê tá assado Os dois lados se entende que é pra não arrumar treta Tô se quer o meu whisky, eu quero tua buceta Não vai dar o que tu quer, tu vai dar o que nós pedimos Cê tá com essa chota aqui, cê tá rucos e aqui Cê tá com essa chota aqui, cê tá rucos e aqui Cê tá com essa chota aqui, cê tá rucos e aqui Dá o babá, o que tu quer, tu vai dar o que nós pedimos Cê tá com essa chota aqui, cê tá rucos e aqui Caralho, vai mulher, grava bem o nome dele Mastro de Belo Horizonte, é o JTL, é o MPC Já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar É nóis que sabe o filho da puta E o pior que eles sabem Esse aí é o Vitinho do PC Conhecido muito bem pelas suas piranha Ha, essas piranha né Vitinho Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá com o latente, não tá com o latente, não tá com o latente Não tira de dentro A mô vedê, a mô vedê, eu vou pulos povapuvar A mô vedê, a mô vedê, eu vou pulos povapuvar Da pan, a pan, a bcetö, set a rucos e aqui Ae Vamo foder, vamo foder Vamo foder, vamo foder Vamo foder, vamo foder Vamo foder, vamo foder Vai parar a baceta Cê tá assim Vai parar a baceta Cê tá assim Os dois lados se entendo Que é pra não arruma treta Você é o meu whisky Eu quero tua buceta Não vai dar o que tu quer Tu vai dar o que mais pedir Cê tá com essa chota aqui, cê tá oposir aqui Cê tá com essa chota aqui, cê tá oposir aqui Cê tá com essa chota aqui, cê tá oposir aqui Pra mandar o que tu quer, tu vai dar o que nós pedir Cê tá com essa chota aqui, cê tá oposir aqui Carvalho, aí mulher, grava bem o nome dele Astro de Belo Horizonte, é o JTL, MPC Já não sabe, chefe, é nóis que sabe trabalhar Tchau, filha da puta, é o pior que eles sabem